Esse modelinho aqui, que é o modelo de uma fibra só. Porém, quando você compra essa fibrazinha aqui de uma fibra só, você tem que observar nele, é o seguinte. Eu não sei se vai conseguir filmar, nem que eu tenha que levantar para mostrar. Você vê, ambos aqui é um gebique de 40 quilômetros. Quando você comprar esse gebique, o TX de um tem que ser o RX do outro. O TX aqui é 1490. Então, do outro lado, o RX é 1490. Então, significa que esse é o par desse. Então, quando você comprar esse gebique, você precisa observar essa questão. Se o TX de um é o RX do outro. Lembrando que o gebique mais curto é mais barato. 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros é mais barato do que um gebique de 40 quilômetros, que é o caso desse aqui. Por exemplo. 3 quilômetros, 20 quilômetros, 20 quilômetros, 21 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 quilômetros, 21